Olá pessoal, como é que estão vocês? Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre o patrimônio histórico do Imporjuca. Nós vamos aprender o que significa patrimônio, patrimônio histórico e nós vamos aprender um pouco sobre o que é que tem aqui em Imporjuca, o que é que tem na nossa terra de patrimônio histórico e cultural que nós devemos preservar, divulgar com muito orgulho. Então pessoal, estão prontos? Vamos lá então? Vamos lá. O que é patrimônio histórico e cultural? Essa pergunta é importante. O que é patrimônio histórico e cultural? Patrimônio é tudo aquilo que é produzido por uma sociedade e que aquela sociedade, ela dá valor, tá certo? Então, aquilo que a sociedade produz e que ela escolhe como tendo um valor histórico, escolhe como tendo um valor cultural, ela passa a ser patrimônio daquela sociedade, ok? É importante dizer que o patrimônio, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um patrimônio material, ou seja, ele pode ser um patrimônio físico, alguma coisa que você pode pegar, tá? E ele pode ser um patrimônio imaterial, né? Ele é uma coisa que não tem um corpo físico, né? É uma coisa que você não pode pegar, mas ainda assim faz parte da cultura daquela sociedade, faz parte da história daquela sociedade. Então, nós temos patrimônio cultural imaterial e patrimônio cultural material. Ok, pessoal? Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, nós temos o patrimônio material aqui em Ipojuca, que é o convento de Santo Antônio do Ipojuca, que nós estamos vendo aí na imagem. Esse é um exemplo de patrimônio histórico, cultural, material do Ipojuca, certo? Um outro exemplo, no caso dos patrimônios imateriais. Aqui no Brasil, né? E em Pernambuco, nós temos a questão da capoeira, que é essa mistura de dança e de luta, e nós temos também a questão do frevo, né? Que é tanto um ritmo musical, quanto também um estilo de dança. Então, o frevo e a capoeira, elas fazem parte aí do patrimônio imaterial, tá certo? E por isso que eles são preservados e são tão divulgados. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Vamos seguir, então. Quais elementos podem ser patrimônio do Ipojuca? E aí, pessoal? Para vocês, quais elementos poderiam ser, então, patrimônio do Ipojuca? Nós já vimos aqui que o convento de Santo Antônio do Ipojuca, ele é, faz parte do patrimônio histórico da cidade. Ok? Nós teremos também a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Oco. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Oco, que é essa belíssima igreja que nós estamos vendo aí, inclusive ponto de encontro, de festividade, ela poderia se tornar também parte do patrimônio histórico da cidade, tá bom? As lendas também, as lendas, os mitos daqui de Ipojuca, também poderiam se tornar patrimônio histórico-cultural da cidade. Nós temos aí a lenda do monstro do Rio Ipojuca, que inclusive virou livro aqui, né? Então, nós temos essa lenda, poderia fazer parte, tá bem? Isso tudo é uma questão de escolha da sociedade e de como ela vai decidir o que é e o que não é patrimônio histórico e cultural e que deve ou não ser preservado, né? Também nós poderíamos escolher comidas típicas, danças ou outras construções, não é? Prédios da prefeitura, prédios de construções que fossem considerados importantes para a sociedade, não é? Então, assim, nós poderíamos escolher outros patrimônios para a cidade. Ok, pessoal? Estamos precisando acompanhar? Vamos seguir, então. Respondo aí no caderno de vocês. Para você, o que deveria ser um patrimônio histórico-cultural de Ipojuca? Então, pessoal, pensem aí. De acordo com a sua vivência aqui na cidade, as coisas que você viu, que você conheceu, que você aprecia, para você, o que é que deveria ser escolhido como patrimônio histórico e cultural do Ipojuca? Lembrem aí que esse patrimônio pode ser tanto material, como uma igreja, num prédio público ou privado, ou poderia ser também algo imaterial, né? Uma dança, uma história, certo? Então, respondam aí no caderno de vocês e nós vamos nos ver na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus.